O WhatsApp firmou parceria com o Tribunal Superior Eleitoral para atuar contra disparos em massa de fake news nas eleições. O TSE pretende aperfeiçoar uma ferramenta criada em parceria com a plataforma para denunciar a prática na eleição presidencial deste ano. De acordo com o Estadão, a ferramenta será uma versão melhorada do serviço que funcionou nas eleições municipais de 2020. Quem receber mensagem suspeita pode preencher um formulário no site da Justiça Eleitoral que vai avaliar se trata-se de mensagem considerada disparo ilegal de campanha. O TSE vai contar com o apoio logístico do WhatsApp para identificar a origem e excluir a conta do emissor. Os responsáveis podem ter a conta banida do app e se for confirmada a relação direta com a campanha política, o candidato pode ser multado e até caçado. Em 2020, a plataforma do WhatsApp do TSE recebeu quase 5 mil denúncias e após análise da Justiça Eleitoral, mais de mil números foram banidos do app. Da Rádio 2, Bernadette Drusian.